Beleza, galera? Hoje é dia 13 de fevereiro de 2019 e hoje a MC Mirella fez o que geralmente os cantores de funk fazem. Besteira. Ela apareceu na frente de uma escola lá onde ela estudou, em trajes minúsculos, subiu num carro, começou a sensualizar lá, a cantar e sensualizar, e disse a seguinte pérola para os alunos. Gente, não estudem! Estudar não dá em nada falando a verdade pra vocês. Nem percam o tempo de vocês. Depois disse que se redimiu, depois que foi atacada nas redes sociais, tentou passar um pano, publicou lá no Instagram que não era bem isso que ela quis dizer, enfim. Mas é isso o que ela falou. Por que ela tá falando isso? Porque ela não precisou estudar pra ganhar dinheiro. Ela usou o corpo dela com letras horríveis, que se não fosse pelo corpo ninguém consumiria, esses material aí, os funks que ela canta, e por isso, pra ela não precisou estudar. Não, não precisou estudar, e ganhou muito dinheiro, e tava lá incentivando todo mundo a não estudar. E por que eu tô falando da MC Mirella? Porque ontem eu já tinha separado uma reportagem aqui pra falar a respeito da MC Pocahontas, e ambas gravaram uma música juntas, e é por isso que eu quero dar uma ênfase aqui nessa música. Primeiro, a música delas é o seguinte. Vou ler aqui porque ela é pequena, rapidinho, e é muito profunda. Essa é a letra da canção. E aí gravaram um clipe junto, né, as duas. E ontem saiu a reportagem publicada no G1, dizendo o seguinte. MC Pocahontas, funkeira, mãe, evangélica, preste atenção porque é nisso que eu vou querer bater na tecla, e fã de Lana Del Rey, que espalha funk pelo mundo. E aí aparece a reportagem do G1, fazendo uma enaltação à MC Pocahontas, e durante a reportagem ela vai fazer o seguinte. Ela vai falar o seguinte, aliás. Primeiro, pra começar, tudo errado já tá aí, né, a reportagem querendo, achando bonito isso. Ela exportando o nosso funk lixo brasileiro. E aí já começa errado por aí. Depois ela vai falar o seguinte, ela é nascida e criada em berço cristão, a MC hoje é evangélica e frequenta a igreja. Para a MC, a maioria das pessoas vai para a balada para se divertir e esquecer dos boletos e dos ex-namorados. Ela falando, a galera não quer ouvir história triste, quer ouvir superação, quer aquela famosa sacanagem. A reportagem continua, a funkeira da igreja? E tá lá. Pocahontas fala que não é muito atacada nas redes sociais e também não vê motivo. E ela diz, quem pode me julgar é somente ele, se referindo a Deus. Meu amor por ele é acima de todas as coisas. E por que eu resolvi falar dessa reportagem aqui? Porque essa reportagem é muito perigosa. Essa reportagem, ela dá uma ênfase à MC Pocahontas sendo evangélica e aí ela quer te passar a seguinte mensagem. Você pode ser evangélico sem mudar os seus caminhos. Você pode continuar sendo a pessoa que você é, fazer o que você faz, não precisa mudar nada e ser evangélico aí. Pronto. Aí ela vai lá com a frase, ninguém pode me julgar e tudo mais. Cuidado, MC Pocahontas. Cuidado, porque você se dizendo seguidora de Cristo, você vai ser olhada diferente por todo mundo. Afinal, Deus nos chamou para ser luz no mundo e sal na terra. Jesus nos chama para sermos testemunhas dele. Então, não tem essa conversa de que você vai continuar fazendo o que você faz, porque não é assim, não. A partir do momento que você é convertido, você passa a ser nova criatura. E aí, igual você falou, eu amo a Deus, meu amor por Ele é acima de todas as coisas, dá a impressão, sem querer te julgar, mas julgando as suas atitudes por você ser uma pessoa pública, dá a impressão que você está falando a boca para fora, porque quem ama a Deus busca seguir os caminhos dEle. Então, a minha preocupação ao ver essa reportagem foi justamente isso. Os jovens que acompanham aí esses tipos de MCs ficam pensando que, opa, eu posso continuar fazendo as minhas sacanagens aqui, igual ela mesmo fala das letras das músicas dela, e não tem problema nenhum. Eu sou crente, vou à igreja, mas não largo a minha vida passada. Cuidado, cuidado que isso pode te levar para o buraco. Se você não está lembrado aí, ou se você não tem o costume de ler a Bíblia, já te oriento a começar urgente. Perceba lá que a mensagem do Evangelho é arrependa-se, arrependei-vos dos seus maus caminhos. Lembra quando Jesus falou para a mulher adúltera? Vais e não peques mais. Ou seja, é uma mensagem de arrependimento. O Evangelho é uma mensagem de arrependimento. É de você mudar a sua vida, você deixar as promiscuidades, você deixar os vícios, deixar tudo que não presta, e seguir a Cristo. Senão, não teria lógica nenhuma. Você está Jesus, mas eu continuo fazendo tudo o que eu quiser. você inverte a pirâmide. É como se Deus fosse criado para você, e não o contrário. Nós temos sido criados para glorificar a Deus. Então, você inverte isso aí. Muito perigoso. Então, por isso que eu estou gravando a respeito disso. Fique atento, cuidado, não se engane. Lembrando aí que no fim dos tempos haverão muitos que vão começar a escorregar por aí, muitas falsas doutrinas, muito tudo o que não presta. O que a gente pode fazer é se apegar cada vez mais firme na palavra de Deus, no nosso relacionamento com Deus, cumprir o que Ele determina para que nós compramos, que nós possamos seguir fielmente os caminhos dEle e não vir com esse papo furado aí. Forte abraço e até a próxima.